Música Muito bem, olá meus amigos, muito boa noite a todos vocês, que satisfação imensa para mim estar aqui com vocês em mais uma apresentação da nossa querida Unidarma, desta vez uma apresentação aberta para que os amigos possam conhecer o nosso trabalho, possam entender como é que o nosso processo funciona. Então é isso aí, hoje temos a primeira aula desse tema realmente espetacular, Pense e Enriqueça. Esse tema, na verdade, é baseado numa obra clássica, daqui a pouco a gente vai entender isso, a obra clássica de Napoleon Hill, e nós vamos então destrinchar esta obra clássica, é um trabalho bem antigo, esse livro foi escrito há mais de 100 anos atrás. Então você está convidado a compreender esse trabalho, a mergulhar nele, a entender como é que tudo isso funciona. Antes de começar a falar desse trabalho propriamente dito, eu já vou falar desses dois personagens espetaculares, eu quero abrir com vocês aqui o tema sobre dinheiro. Eu inclusive tenho um vídeo no YouTube que eu falo assim, nossa complicada relação com o dinheiro, porque de fato é uma relação muito complicada com a prosperidade, com o dinheiro, com a riqueza e com todas essas questões relacionadas à prosperidade, ao dinheiro e a tudo que se relaciona a isso. Então veja só, quando nós vamos trabalhar na dimensão do Pense e Enriqueça, você vai precisar, e quem sabe não seja agora, a fazer uma total e completa modificação dos padrões que você tem na sua mente a respeito do dinheiro. Isso é muito importante que você considere daqui para frente. Você não pode mais ter a mesma concepção de dinheiro, ou de riqueza, ou de prosperidade que você vinha tendo no passado. É necessário uma mudança de mentalidade. Muitas pessoas aqui nesta sala, eu passei por isso, e talvez quase todos vocês passaram por isso, nós aprendemos na nossa formação a não desejar muito, a não querer muito, a não buscar muito, a não procurar muito. Isso não é natural do ser humano. Você, toda criança, né? Toda criança é ambiciosa. Eu falava isso em uma aula que eu estava dando ontem, na aula de A Mágica de Pensar Grande. Toda criança pensa em viajar para a Lua, em conquistar o mundo, em fazer milhares de coisas, mas aí essa criança vai crescendo com as suas ambições, com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus quereres, e a sociedade, a família, a educação, enfim, começa a podar as possibilidades desta criança. Começa a falar para ela que nem tudo aquilo que ela quer pode se realizar, que nem tudo aquilo que ela gosta ela vai ter, que as pessoas não podem, assim, fazer tudo o que tem vontade. E ela vai aprendendo essas crenças limitantes. No fundo, no fundo, você foi ensinado a desejar pouco, a ter pouca ambição, de uma certa forma, até por um instinto de proteção das pessoas que criavam você. A lógica é bastante fácil de entender. Veja só, se você desejar pouco, então as chances de você conseguir são boas. Se você desejar muito alto, se você almejar muito alto, pode ser que você não consiga, então você vai se frustrar. Então, para evitar esta frustração, para evitar que você se decepcione por não ter alcançado aquelas coisas que você tanto projetava e tanto queria, então é melhor não desejar muito. É melhor não pensar tão alto. É melhor, como a gente aprendeu a ouvir, não dar um passo maior do que as pernas, né? Porque senão você pode se machucar. Porque quem sonha muito alto, quanto maior o sonho, maior a decepção. Você ouviu coisas assim? Então, de uma certa forma, nós aprendemos a desejar pouco, a ambicionar pouco, pelo medo da frustração. Este medo foi imputado a nós, pelas pessoas que nos formaram, claro, por amor, eles fizeram isso querendo proteger você, querendo proteger você de frustrações, mas está aí, o dano já foi causado, ou por outras situações, como, por exemplo, associar dinheiro com coisas negativas. Nisso, muitas informações relacionadas à religião, ao nosso aprendizado religioso, está relacionado a essa confusão, a essa complicada relação que nós temos com o dinheiro. Aquela história, né? De que quem tem dinheiro não vai para o céu. De que rico não tem lugar no céu. De que só vai para o céu quem é pobre. Que você... Ah, essa semana mesmo. Essa semana, talvez esteja até aí a internauta, não sei se ela estiver... Não sei se ela está aí. Me escreveram, uma amiga me escreveu. Mas, Cris Almeida, eu ouvi dizer que na Bíblia nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E eu falei, está certo, perfeitamente correto. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Você não pode servir ao dinheiro. É o dinheiro que tem que servir você, não você servir ao dinheiro. Então está tudo certo. Não há dúvida nenhuma, não há problema nenhum. Mas nós aprendemos a codificar, de uma certa forma, essa separação de dinheiro, por exemplo, com espiritualidade. O que é muito ruim para todos nós. Porque você vai entendendo que se você passa por privações, se você passa por sofrimentos, se você passa por dificuldades, então talvez você seja uma pessoa mais próxima de Deus. E se você é uma pessoa rica, se você tem dinheiro, então você está distante de Deus. O que é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Essa semana retrasada, eu fiquei realmente bastante chateado com uma informação que eu tive de um padre, inclusive, que é amigo meu, amigo de seminário. Eu deixei o seminário, ele continuou. E eu tive essa informação na semana retrasada, ele estava cuidando de uma paróquia, e ele está sendo despejado. Olha que situação. O padre, a casa paroquial é alugada, nesse lugar, numa cidadezinha do interior, e ele está sendo despejado. E eu pensei, que coisa interessante. Olha que situação que nós conseguimos chegar. Por exemplo, preste bastante atenção. Veja que eu não estou defendendo igreja nenhuma, religião nenhuma, mesmo porque, para mim, tanto faz. Se você é praticante, se você é ateu, para mim, tanto faz. Eu estou dando exemplos práticos, de coisas que realmente acontecem, para que você faça a sua própria reflexão. Então, veja essa seguinte situação. Se aí na sua cidade é anunciado, por exemplo, que o jogador de futebol famoso, eu não acompanho muito futebol, então eu não sei os nomes. Vamos pensar assim, o Ronaldinho, que é mais da minha época, está chegando aí na sua cidade, que ele vai participar da abertura de um jogo. E aí, sabe-se que o Ronaldinho, vai chegar de helicóptero aí na sua cidade, vai descer lá de helicóptero. E você sabe também que esse jogador de futebol, cujo trabalho, que é um trabalho nobre, um esporte, etc., mas consiste em correr atrás da bola e marcar o gol, etc., que esse jogador ganha, sei lá, 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, por mês. Por mês. E o trabalho desta pessoa é jogar bola? E aí você compara com uma outra situação desse meu amigo padre, por exemplo, cujo trabalho é transmitir espiritualidade das pessoas e passando tanta privação, tanta necessidade, a ponto de estar sendo despejado da própria casa paroquial que é alugada? Então, peraí, tem alguma coisa muito errada nisso, nessa nossa confusão que a gente tem da associação de dinheiro com espiritualidade. Achar que há algum benefício na pobreza, na miséria, o Legião Urbana tem uma música assim, não existe beleza na miséria, e de fato não existe beleza na miséria. Então nós temos que desenvolver uma espiritualidade, sim, mas uma espiritualidade rica, uma espiritualidade onde você é capaz de usufruir de todas as coisas boas e bacanas da vida porque você merece, porque você está sendo abençoado, porque você é uma pessoa que está conectada com as forças cósmicas, com as forças infinitas, com a inteligência universal, o nome que você quiser dar, aqui para mim tanto faz, isso não é uma religião, não é uma igreja, o nome que você quiser, mas essa conexão, e se você também não acreditar em Deus, também não tem problema a sua conexão com a vida, com o universo, com a natureza, essa conexão tem que suprir você de todas as suas necessidades, porque você não veio a esse mundo para ter uma vida menos do que espetacular. prestou atenção no que eu falei? Você não veio a esse mundo para ter uma vida menos do que espetacular, e para isso você tem que fazer as pazes com o dinheiro, porque é o dinheiro que vai proporcionar para vocês uma série de coisas que o dinheiro mesmo não compra, mas ele vai propiciar a você o alcance, o acesso a estas coisas. por exemplo, essa semana retrasada também, parece que coincidiu tudo, eu escrevi alguns artigos sobre o dinheiro, aí parece que o pessoal ficou um pouco revoltado com as coisas que eu escrevo, aí teve um rapaz que eu não vou falar o nome dele, as iniciais dele é FJM, o senhor FJM, nem sei se é um rapaz, talvez seja uma pessoa de idade, aí ele ficou extremamente aborrecido com as coisas que eu escrevi, que de onde já se viu, que eu cobrar pelos meus cursos, que eu não deveria cobrar pelos meus cursos que eu dou aí na Unidarma, que eu deveria fazer tudo isso de graça, porque na vida é assim, a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebeu, eu olhei para aquilo e falei, interessante, eu acho interessante isso porque eu tenho quase 3 mil livros aqui na minha biblioteca, todos eles eu paguei por esses livros, fiz cursos, quando fiz os cursos eu paguei por esses cursos, tive que estudar, passei por várias por várias escolas, todas elas também paguei, paguei professores, paguei a minha formação, agora ele vem falar que eu recebi isso de graça, não foi de graça assim, na verdade, a única coisa que eu recebi de graça foi a minha própria vida, isso eu recebi de graça, minha mãe me deu a minha vida, mas a partir do momento que eu vim para esse planeta, tudo que eu fiz até hoje foi pago, exceto assim, tem pessoas que roubam, etc, aí tudo bem, é outro método que não é aplicável ao meu caso, mas tudo aquilo que eu faço, de uma certa forma, é pago, tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou pagando para isso, essa semana ainda fui pegar um livro lá na Saraiva, por exemplo, estava até aqui o livro, fui comprar um outro livro lá, então eu não cheguei lá, falei, olha, obrigado, gostei muito desse livro, vou levar o livro, Deus lhe pague, e sair com o livro assim, não, eu tenho que pagar pelo livro, caramba, isso aqui, ele custou dinheiro, então o dinheiro faz parte de todas essas situações que nós vivemos, você vai no supermercado fazer compra, aí você enche o carrinho de mantimentos, de comida, de coisas, etc, aí você chega lá no caixa, fala, gostei muito de comprar aqui, de ter essa compra aqui, estou levando para casa, Deus lhe pague, muito obrigado, e aí você sai assim sem pagar, o que vai acontecer? Segurança vai correr atrás de você, vão pegar você, etc, não vai funcionar, não vai funcionar, então não é assim que funciona, e eu queria convidar o senhor FJM, que disse para mim, que a gente na vida, a gente tem que dar de graça, o que de graça a gente recebeu, se ele pode dar de graça, então uma casa, lá para o meu amigo, o padre Fernandes, porque ele está sendo despejado, então já que ele faz um trabalho de graça, ele merece também morar de graça, então se o senhor FJM se dispuser, ele poderia também dar uma casa de graça, lá para o meu amigo padre, que faz esse trabalho de graça, então não é assim que funciona, nós temos que parar com essa loucura, essa confusão, essa neurose, que nós temos, essa má associação, que nós temos da espiritualidade, que o dinheiro, entender que o dinheiro é apenas uma coisa, é um meio de troca, você tem a sua energia, você tem a sua força de trabalho, você tem o seu intelecto, você tem a sua inteligência, e você vai produzir o seu trabalho, você vai produzir as suas ações, o seu material, ou a sua atividade, e você vai codificar isso, num valor chamado dinheiro, numa ferramenta chamada dinheiro, que ajuda você nas transações comerciais, apenas isso e nada mais, dinheiro não é nem bom, nem mal, nem coisa do diabo, nem coisa de Deus, dinheiro é apenas uma ferramenta, uma ferramenta de troca, para que você chegue mais perto dos seus objetivos, então nós temos que mudar essa mentalidade, e quando eu falo pense e enriqueça, e esse é um curso que vai ajudar você a ampliar, o seu potencial de dinheiro na sua vida, é nesse sentido, de você ter dinheiro suficiente na sua vida, para fazer tudo aquilo que você deseja, alcançar uma coisa espantosamente maravilhosa, que se chama independência financeira, que é uma coisa que após muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, e por ter pago o preço para alcançar isso, hoje eu alcancei isso na minha vida, hoje estou aqui, dando a minha palestra, fazendo coisas que eu gosto, estou aqui porque estou afim de estar aqui, porque é bom para mim, estar aqui com você, mas conquistei isso para mim, e quero que você conquiste isso para você, independente,